A disciplina para um cristão começa com o corpo. Nós temos apenas um. É esse corpo que é o principal material que nos é dado para o sacrifício. Não podemos entregar nosso coração a Deus e guardar nosso corpo para nós mesmos. Legenda Adriana Zanotto Oi pessoal, bem-vindos a mais um vlog. Dessa vez eu decidi compartilhar com vocês o que eu como em um dia, que é uma tag bem famosa. Não é uma tag, é um tipo de vídeo bem famoso aqui no YouTube e eu decidi fazer esse vídeo para falar, não apenas para mostrar o que eu como em um dia, se fosse só assim eu não faria, eu acho que não é o tipo de vídeo que eu costumo fazer, mas eu decidi conversar com vocês sobre alimentação. Quem me acompanha lá pelo Instagram viu que eu estou mudando meus hábitos, eu estou nessa saga aí de mudança de hábitos alimentares. Eu estou sendo acompanhada pela Nutri maravilhosa Priscila. Ela tem um Instagram em que ela dá várias dicas de alimentação saudável e ela é bem focada na família. Então você não vai apenas melhorar a sua alimentação. A ideia dela é que sua família como um todo coma melhor. Então eu amo esse tipo de ideia. E aí nessa mudança de hábitos eu tenho implementado muitas estratégias, muitos alimentos novos e tem sido muito bom, eu tenho me sentido muito bem. Na verdade, desde o ano passado eu já vinha mudando, fazendo aí algumas mudanças, principalmente focada na melhora do meu quadro de hipotireoidismo. Eu tenho hipotireoidismo de Hashimoto, tenho uns 3, 4 anos. É uma doença autoimune, eu preciso tomar o hormônio da tireoide todos os dias, mas para além disso a doença agrava algumas coisas, a doença apresenta alguns sintomas e aí a gente controla isso com a alimentação saudável. Focando aí numa alimentação anti-inflamatória, numa alimentação bem saudável mesmo, suplementando algumas coisas e a Priscila está fazendo todo esse trabalho junto comigo. Vocês viram aí que de café da manhã eu comi ovo, geralmente eu achava tão sem graça, quem comia só um ovinho de manhã, eu, nossa, que sem graça, eu nunca vou conseguir tirar o pão da minha vida. Mas tudo é uma questão de adequação, né? Então toda essa estratégia de quantidade, substituições, a Priscila está fazendo comigo, mas eu vou compartilhar aqui com vocês algumas ideias, né? Alguns princípios dessa rotina saudável, dessa vida saudável, que eu acho que vai ser bem interessante. Mas eu também quero bater um papo com vocês sobre como o cristão encara esse cuidado com o corpo. Eu tenho ouvido e visto muita gente falando que, ah, você deve cuidar do seu corpo para você poder servir melhor as pessoas. Porque se você estiver bem, se você estiver saudável, você vai conseguir ser mais útil, servir melhor a sua família, o reino de Deus, servir melhor o seu próximo e isso é maravilhoso, isso é verdade. Mas eu quero conversar aqui também com vocês sobre a bondade do corpo, né? Sobre lá no começo, não só no nosso serviço, mas lá em Gênesis, quando Deus diz que tudo aquilo que ele criou é bom. E isso inclui nossa matéria, isso inclui o nosso corpo. Às vezes a gente quer focar em coisas espirituais e aqui no canal a gente fala muito sobre isso, sobre como nós somos um todo, né? Como nós estamos integralmente corandel diante de Deus. Então, sim, nós devemos focar ali nas coisas espirituais, mas nós devemos também valorizar a bondade do nosso corpo. O nosso corpo é bom porque Deus o fez assim. Deus que foi aquele que nos criou, ele olhou pra nós e disse que aquilo era bom e a nossa fisicalidade, né? A nossa matéria, nossa corporeidade, ele olhou pra gente e disse que isso era bom e por isso a gente cuida do corpo. E aí a gente vai comentando, conversando sobre isso no decorrer do vlog. A gente vai comentando, conversando sobre isso no decorrer do vlog. E aí pro almoço eu fiz batatas assadas na airfryer, eu coloquei alguns temperinhos, aqui eu fiz também cordeiro assado no forno e uma saladinha de rúcula e cenoura. Era pra ter também uma porção de vegetais, mas hoje era dia de ir pra feira e hoje não tem feira porque é feriado. Aqui, então o almoço vai ser isso aqui. Eu posso comer arroz, feijão, mas eu costumo variar e gosto de comer essa combinação aqui também. Oi gente, voltei pra fazer alguns updates pra vocês. Tô aqui, ó, passando meu cafezinho pra tomar café com a minha mãe e queria conversar algumas coisas com vocês. A primeira delas é que essa reeducação alimentar, essa mudança de hábitos, que tem sido bem consistente. Quem me acompanha lá pelo Instagram tá vendo isso mais de perto, essa mudança de hábitos, como eu disse, não tem foco em baixa caloria. Apenas em coisas de baixa caloria. Por quê? Porque às vezes a gente quer lá comer alguma coisa zero caloria. Aí vai ver, tem um bando de tranqueira, um bando de aditivo químico, não tem um nutriente, nada que faça bem pro nosso corpo, mas é zero caloria. Então, meu foco hoje é comer coisas que nutram o meu corpo, que tenham um valor, né, cada vez mais nutritivo. Então, se eu tiver ali de comer uma salada, ah, não é só comer salada ali junto com o almoço, mas colocar a maior quantidade de vegetais, deixar realmente o prato bem colorido, pra que eu tenha ali muitos nutrientes, pra que aquilo nutra meu corpo. Não necessariamente, como eu disse, com foco em baixa caloria. Eu quero sim perder peso, eu disse lá pra minha Nutri que esse era um dos meus objetivos, eu engordei muito durante a pandemia, engordei uns 10 quilos, mais ou menos, muito tempo parada, muito tempo em casa, né, então eu quero sim perder peso, mas o meu foco é nutrientes, é nutrir o meu corpo da melhor maneira possível. E aí, uma outra coisa que eu queria comentar com vocês, que eu tô falando aqui, nutrir o corpo, né, e aí vocês vão ver que o meu café da tarde de hoje não tá aqui dos mais nutritivos, porque a minha mãe tá aqui em casa, e aí eu quero mostrar umas coisas pra ela, umas coisas diferentes, e aí hoje a gente vai comer um pãozinho francês, que definitivamente não é uma coisa diferente, mas o pão desse mercantil é muito, muito, muito bom, e aí minha mãe tava doida pra comer um pãozinho desse, e aí eu comprei, a gente vai tomar café da tarde, isso aqui, com uma chimia de morango, chimia é geléia, gente, é algo parecido com geléia, no resto do Brasil chama geléia, mas aqui chama chimia. Aqui em casa, normalmente, não tem esse tipo de coisa, pão francês, né, carioquinha, como a gente chama lá no Ceará, não é uma coisa que a gente come aqui, definitivamente a gente nunca compra no supermercado, porque não faz parte do meu plano alimentar, farinha branca, não me cai bem, nem pra minha alimentação, de maneira geral, nem pro meu refluxo, então farinhas me fazem mal, assim, atacam o meu refluxo, mas hoje é uma exceção, e geralmente é assim que eu faço, aquilo que eu como, eu tenho em casa, aquilo que eu não posso comer, que eu sei que não é uma escolha inteligente, eu não tenho em casa, eu deixo pra comer quando eu for pra algum lugar, que é pra quando eu tiver de ir pra um aniversário, pra uma reunião familiar, eu não ficar ali necessariamente precisando de um prato, comer um prato completamente novo, uma coisa completamente nova. Em casa, eu como da melhor maneira que eu posso, pra quando eu tiver de sair, quando eu tiver algum evento, alguma reunião aí social, eu poder comer, né, eu poder comer junto com as pessoas, aproveitar junto com as pessoas. Hoje é uma exceção, que eu tô aqui em casa comendo pãozinho, porque minha mãe tá aqui, e aí a gente abriu algumas exceções durante esse período dela, inclusive ela vai embora hoje. Oi, gente, tô aqui de volta, tô aqui com a minha janta, e assim, pelo meu plano alimentar, a minha janta era pra ser uma janta mesmo, tipo proteína, frango, ovo, carne, salada e vegetais. Eu não tenho carboidrato de noite, mas hoje eu não tinha muita coisa. Como eu disse pra vocês, eu tô sem vegetais aqui em casa, minhas coisas de salada, folhas verdes já estão quase acabando, porque hoje é terça, dia de feira, era o dia que eu iria pra feira, só que hoje é feriado, tipo, o maior feriado do Rio Grande do Sul é hoje, dia da Revolução Farroupilha, dia do gaúcho, né, então tá todo mundo comemorando, e não teve feira, então eu tô sem coisas, amanhã eu vou ver onde é que eu posso comprar vegetais pra continuar consumindo durante essa semana, porque a próxima feira é sexta de manhã, então ainda falta um tempinho, e ir à feira é um costume que eu tô implementando, porque lá eu encontro sempre coisas muito frescas, é muito legal porque eu converso, assim, com os agricultores, sabe, é a feira do agricultor, tem vários bairros aqui de Caxias, então eu converso com os agricultores, eu tenho lá sempre coisas muito frescas, geralmente tem por um preço bem bom, por um preço melhor do que no supermercado, mas enfim, tudo isso pra dizer que hoje eu tô comendo na janta a mesma coisa do café da manhã. Era uma coisa que eu fazia sempre, mas depois que eu entrei aí nesse plano alimentar, com a Nutri, ela me recomendou que eu comesse coisas mesmo, comida com salada, porque aí é uma forma de eu ter mais nutrientes na minha janta, né, então de eu ter folhas, de eu ter vegetais, uma boa proteína, então eu tenho mais nutrientes dessa forma do que comendo uma tapioca, que era o que eu geralmente comia, do que comendo um pão, alguma coisa assim, então eu tenho trazido esse hábito da janta mesmo, porque como eu disse, minha intenção é trazer a maior quantidade de nutrientes pro meu corpo, né, pra eu ficar bem, e de fato, gente, eu tenho me sentido muito bem. Esse tem sido o melhor benefício dessa mudança de hábitos, eu tenho me sentido muito bem mesmo, eu nunca, como eu disse pra vocês, eu tenho refluxo, e eu ficava muito mal, qualquer coisa que eu comia, eu ficava muito cheia por muito tempo, passando mal, tudo que eu comia, e agora, eu não tenho sentido mais isso, eu tinha muita enxaqueca, passava muito mal com enxaqueca, ficava com náusea, tinha que ficar enclausurada, sabe, no escuro pra minha enxaqueca passar, eu sempre tinha ali meus remedinhos pra enxaqueca, meus remédios pro refluxo, hoje em dia, essa casa aqui nem sabe o que é remédio pra refluxo, porque eu tô me alimentando melhor, e também, quando eu sinto algum desconforto, geralmente eu vou pro chá, tomo bastante chá de hortelã, essa é outra prática que eu tenho implementado, assim, no meu dia a dia, que tem me ajudado bastante. Então, como eu disse, aqui tenho basicamente a mesma coisa do café, que é um ovo, eu tempero com sal e cúrcuma, e aqui também tem um pouquinho de queijo mussarela. Aqui eu tenho uma banana, iogurte natural, que eu fiz, e chia. Então, geralmente é isso que eu tô comendo, e é isso que vai ser o meu jantar. Oi, gente, bom dia! Hoje já é um novo dia, eu vim finalizar esse vlog, tanto que eu nem filmei meu café da manhã, que por acaso foi igual o de ontem, eu não me importo de comer exatamente a mesma coisa, especialmente no café da manhã, no café da tarde, tô aqui com o meu chá, porque eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre alguns alimentos e algumas estratégias que eu tenho implementado no meu dia a dia. Tomar chá é uma delas, agora são quase 11 horas, e geralmente no meio da manhã eu tomo um chá de hortelã. Eu gosto bastante desse aqui da Leão, mas eu também uso bastante aquele que eu compro a Granel em lojas de produtos naturais. Eu gosto bastante, mas desses de saquinho, esse aqui é o meu preferido. E aí eu gosto bastante de tomar chá de hortelã. E uma coisa que geralmente eu faço também, eu sempre fico com essa minha garrafinha. Eu comprei uma garrafa de 1 litro de água, e no meu plano a Nutri sugeriu que eu tomasse 3 litros de água por dia. Então eu tomo uma garrafa dessa de manhã, uma de tarde e uma de noite. No começo eu achei que seria impossível, porque eu sempre lutei pra tomar 2 litros de água por dia. E aí quando eu vi lá que a sugestão era 3 litros, eu fiquei, como é que eu vou conseguir tomar 3? Mas ter uma garrafinha de 1 litro super me ajuda. Na grande maioria dos dias eu consigo bater a minha meta. O que funciona pra mim é eu já acordar e beber meio litro de água. Eu faço isso junto com o remédio da tireoide que eu tomo em jejum. Então eu já faço isso, e agora eu vou terminar de beber minha água. Como eu disse pra vocês, outra coisa que me ajuda bastante a me manter no meu plano alimentar, é ter na minha casa as coisas que fazem parte do meu plano alimentar e, além disso, ter coisas que eu gosto. Me perguntaram lá pelo Instagram uma vez como é que eu consigo comer todos os dias a mesma coisa e não enjoar. Gente, a gente come todo dia, por exemplo, o pãozinho francês e não enjoa. Então o segredo é você achar um café da manhã saudável, que atenda as suas necessidades e que você goste. No meu caso, só o ovo sempre me pareceu muito sem graça. Eu disse pra vocês que meu café da manhã é ovo com uma fatia de queijo, mussarela e uma fruta. E aí o queijo, pra mim, é o grande atrativo. Então quando eu não quero comer alguma coisa, por exemplo, ontem à noite que eu não tinha os vegetais, não tinha as coisas que eu precisava comer de noite, e aí eu repeti o meu café da manhã. Não é o ideal porque eu preciso de mais nutrientes, mas era uma comida saudável também. E geralmente comer só um ovinho ali com uma fruta não me apetecia muito. Mas o queijo, pra mim, é o grande atrativo. Bota uma pápricazinha defumada também, que eu amo. E pra mim isso é um atrativo e isso me faz querer sempre comer a mesma coisa todos os dias, sem enjoar. Coisas que eu tenho muito aqui em casa também é, primeiro, banana, que é a minha fruta preferida. E eu consigo fazer de vários jeitos, comer com iogurte natural, que eu faço. Coloquem aí no Google, receita de iogurte natural. Vocês fazem baratinho, rapidinho. Rápido não, né? Passar a noite fermentando. Mas é bem fácil de fazer. E aí eu sempre tenho banana, porque eu faço panqueca, eu faço banana frita com queijo e canela. É maravilhoso. É outra coisa também que é saudável. E eu sempre fico animada de comer. Eu sempre tenho em casa farinhas, assim, tipo essa. Eu tenho essa de linhaça, porque quando eu quero comer um cuscuz, por exemplo, uma tapioca, que tem um índice glicêmico alto, eu jogo um pouquinho disso aqui no meio. Mas eu também sempre como com iogurte e com fruta. Às vezes eu coloco em cima de salada também, algumas sementes, algumas oleaginosas. Tô até sem semente de girassol, que eu gosto bastante também. A Nutri passou pra eu comer de manhã junto com a fruta. Outra coisa que sempre me ajuda aqui em casa, gente, são hábitos que, mesmo que eu saia da dieta, que eu saia do plano alimentar, eu sempre volto pra esses hábitos de tomar bastante chá, tomar bastante água, de não comer industrializados. Então isso já faz parte da minha vida, de não consumir açúcar, porque no dia a dia eu, sinceramente, não consumo açúcar, não coloco açúcar no café, nem no iogurte natural, e nenhuma preparação que eu vá fazer, nem no chá. Geralmente, quando eu consumo açúcar, é quando eu faço algum bolo ou quando eu tô fora de casa, como eu disse pra vocês. E aí, uma coisa que me ajuda muito com essa história do doce é ter sempre chocolate 70% em casa. Então, todos os dias, depois do almoço, eu e o Pedro, a gente come um quadradinho de chocolate 70%, a gente consome aquele da Neubauer, eu não sei se é o melhor, mas enfim, é o chocolate 70% que eu acho por aqui. A gente sempre come um quadradinho, que é cerca de 10 gramas, e parece que o meu corpo já sabe que eu vou ter o meu doce ali todos os dias, e aí, por isso, eu não fico caçando algo doce pra comer logo depois do almoço, que era uma coisa que parece que eu necessitava, que o meu corpo pedia mais do que tudo. Por isso, gente, eu queria finalizar indicando esse livro aqui, da Elizabeth Elliot, o Uma Vida de Obediência. Tem um capítulo aqui que fala da disciplina do corpo, e esse capítulo falou muito comigo sobre essa necessidade de cuidar melhor do meu corpo, de nutrir melhor o meu corpo. Então, é um livro bem interessante, que fala sobre várias disciplinas, disciplina do corpo, da mente, do tempo, e ela diz que uma vida de obediência, a prática de uma vida de obediência é vivida ali, dia a dia, com disciplina. É através da disciplina que você vai construir uma vida de obediência. Então, é um livro muito interessante pra você ter aí na sua casa, e de repente, se você estiver lutando contra essa questão de implementação de bons hábitos mesmo pra cuidar do seu corpo, esse livro pode te auxiliar de alguma maneira. É isso, gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, de deixar um like nesse vídeo, isso é muito importante. Vou deixar meu link aqui da Amazon também, meu link geral, e o link pra esse livro da Elizabeth Elliot, comprando por ele, você me ajuda a continuar produzindo conteúdo aqui pro YouTube. Me digam aqui se vocês gostaram desse formato de vídeo, se vocês querem que eu traga mais vezes. Não mostrei nenhuma receitinha, nem nada desse tipo, mas eu posso trazer outros vídeos mostrando receitinhas saudáveis também, que vez ou outra eu faço, acho que seria bem interessante. Ficou meio capenga, porque eu nunca fiz esse tipo de coisa, estou aí buscando aprimorar, mas eu espero que vocês gostem. Até o próximo vídeo, Deus abençoe você! Tchau, tchau, tchau.